VAMOS LOGO! SOS LEVIT! O gatinho está comendo achando que não vamos levar ele. Vem lindinho, está tudo bem. É só se segurar. Eu acho que não é isso que ele está tentando... Então, é... Eu não quis dizer nada antes... Mas eu tenho que dizer... Eu sou sua fã! Talvez sua maior fã! E eu adoro sua voz, principalmente quando canta música de Natal! Sabe, é como se você... é como se... Eu não sei! Sinos Celestiais é isso mesmo! E é uma grande honra! Desculpe, é... Desculpe, mas você acha estranho eu ser sua fã? Não é exatamente essa parte que eu acho estranha... Segura! O quê? Por quê? Aaaaaah! 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 Ai, tem alguma coisa errada! Era pra estarmos aqui no Natal! Eu acho que eu errei o ajuste! Aaaaaah! 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 Minha coisa linda E ninguém pode nos ver ou nos ouvir Quando falamos, entendeu? Já acabei, Tia Marie Posso ir até a casa dos Brito? É claro que não Ensaiamos depois do jantar Eu sei, mas achei que talvez Pudéssemos fazer uma exceção hoje Porque é noite de Natal Eles disseram que adorariam que eu fosse A Caterine disse que valeria pelo Natal dela Valeria pelo Natal? Pelo Natal dela? Mas e quanto ao seu Natal? Mais importante ainda E quanto ao seu futuro? Você quer ser uma estrela, não quer? Eu quero, mas... Mais do que tudo no mundo? Sim, mas... Então o que Caterine e os Brito querem não importa O que eu sempre lhe digo? No mundo egoísta Os egoístas se dão bem Isso mesmo Se você quiser se dar bem Você tem que usar cada segundo do seu tempo De forma egoísta Sim, Tia Marie Boa escolha Estou orgulhosa de você Agora vá treinar suas escalas Até a hora do jantar Espera A Tia Marie está fazendo a Eden treinar no Natal? É, ela tinha que treinar todo dia Inclusive no Natal Mas isso não é justo Não é, não E a Eden não pode fazer nada? Uhum Isso é horrível Espera um pouco Você não disse que a Eden era má? Eu disse Quer dizer... Ela era, mas... Talvez seja melhor julgar só depois de saber toda a história Pode ser Quanto o que aconteceu depois? Está bem Então a Eden ficou no quarto treinando as escalas por uma hora Olha só Eu sei que é muito triste você estar comemorando o Natal desse...